Metula, no extremo norte de Israel, é uma pequena cidade pitoresca. Fundada em 1896 e com a população de menos de 2 mil habitantes, esta pequena cidade tem uma história incrível, de perseverança, junto à fronteira mais hostil de Israel, a fronteira com o Líbano. Cercada de riachos e montanhas, essa cidade é, sem dúvida alguma, parte do roteiro turístico interno em Israel. E muitos turistas que chegam de diversas partes do mundo se hospedam também nela. Vocês estão vendo agora, ao fundo, um vilarejo dentro do Líbano, que pode ser tudo as ruas de Metula, ao fundo, as montanhas do Líbano. Aqui, mais vilarejos podem ser vistos e você vê o Monte Líbano ao fundo. Estes prédios que vocês estão vendo agora, faz parte do vilarejo árabe do lado libanês. E agora vocês estão vendo as casas tradicionais do antigo vilarejo de Metula, que estão muito bem conservadas como patrimônio histórico. Aqui é a casa do Conselho Municipal. Veja a beleza do seu interior. Os quadros nas paredes mostram os pioneiros do antigo vilarejo, que é composto também de diversos hotéis e chaléis, onde o inverno é a alta temporada. Metula é, sem dúvida alguma, uma pequena cidade belíssima, junto à fronteira com o Líbano. A sua beleza atrai a visita de muitos. Ela não está muito distante da cidade de Kriat-shimoná e também do Monte Hermon. Porém, um pouco fora da rota, em direção ao norte, junto à Metula, ficava a antiga cidade de Abel-Beit-Mahaká. Mas isso é uma outra história que estaremos contando adiante. Das ruas da cidade, você pode ver ao fundo a planície no Líbano. Ou até mesmo, a cerca de fronteira. Veja o aviso. Pare. Fronteira adiante. Além disso, em alguns lugares você pode ver bunkers como esse, que visam proteger os cidadãos, caso resbalar ataque com mísseis. Nos últimos anos, Metula tem tido uma época muito tranquila. E essa é uma boa oportunidade para visitar uma de suas reservas naturais. Por exemplo, a reserva do Riacho de Ayuri. Um local belíssimo, com uma natureza exuberante. Para vocês entenderem a proximidade de Metula com a fronteira, reparem agora no que eu vou mostrar para vocês. Aqui embaixo está o Riacho. Agora você vê duas pistas à direita. A primeira embaixo é a cerca de fronteira. E a segunda é uma estrada que o resbalar usa para passar pela região e ameaçar o vilarejo israelense. Porém, nos últimos anos, com a prontidão das forças de defesa de Israel e os ataques de prevenção, este local tem estado muito tranquilo. Ao fundo, vocês estão vendo agora as colinas de Golã e a planície de Hulá. O Riacho que está abaixo de nós é o Riacho de Ayuno, ou Hatsbani, uma das fontes de água do Rio Jordão. Veja agora esta cachoeira exuberante, que pode ser visitada no Parque Nacional do Riacho de Ayuno. No final do século XIX, começo do século XX, o vilarejo sofreu muitas baixas com os constantes ataques dos sírios. Posteriormente, os moradores da cidade abandonaram a região, fugindo para a região de Tiro e de lá para o território de Israel. Depois que Israel conquistou a região, muitos deles voltaram e continuaram a reconstruir esta pequena cidade belíssima, localizada entre os montes Antilíbano e, no lado oposto, o Monte Hermon. Veja novamente ao fundo os vilarejos no Líbano, o Vale do Líbano e a proximidade com Metura. Note agora, à direita, o Monte Hermon e sua cadeia montanhosa durante o verão. Se você ainda não o fez, clique em gostei, compartilhe o nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações. Deus abençoe você desde Sião. Miguel Nikolaevski, do Café Torá. E aí E aí E aí